Boa noite também para o pessoal de casa acompanhando Cidade Alerta Goiás. Já estou aqui na Delegacia de Polícia Civil de Jatai, para onde foram trazidos quase 200 quilos de droga. Essa droga foi apreendida em parceria pela Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Estiveram na Operação o Graé e a CPE da Polícia Militar, além da PRF. Eles conseguiram apreender essa droga na BR-364 aqui em Jatai. Primeiro foi abordado um carro, um Ford Fiesta Prata. Esse Ford Fiesta haviam duas pessoas. Eles eram os batedores que estavam fazendo a segurança do transporte da droga. Logo atrás foi abordado então um Ford Fiesta vermelho. Dentro havia apenas um homem. Ele estava transportando toda a droga. Ele já tem antecedentes por receptação e agora vai ser autuado por tráfico de drogas. Mas um grande trabalho da Polícia Militar feito aqui em Jatai. quase 200 quilos de drogas apreendidos e tirados das mãos dos criminosos, Silvier.